Bom dia! O primeiro sinal do aparecimento do câncer de mama costuma ser a presença de um nódulo único, não doloroso e endurecido na mama. Outros sintomas também devem ser considerados, como a deformidade e aumento da mama, encolhimento da pele ou do mamilo, os gânglios aumentados, calor, escamação, vermelhidão, dor e a presença de líquido nos mamilos. É importante ressaltar que a maior parte dos nódulos não são cancerígenos. Geralmente são cistos confluídos no tecido do seio que aumentam e diminuem com o ciclo menstrual, mas que também precisam de atenção médica. Geralmente são tratados apenas com medicamentos. Mais informações você fica sabendo no próximo Saúde e Bem-Estar. Até amanhã!